O Flash Mob trouxe mais do que estilo, trouxe as tendências da moda praia que irão estampar as vitrines em Divinópolis. Depois de 21 anos fazendo lançamento sempre do mesmo jeito, só mudando a comida e mudando a maquiagem, eu acho que é muito pouco para os nossos clientes, então assim, a gente quis dessa vez mostrar para o nosso funcionário quem são nossos clientes e principalmente para o nosso cliente quem é o nosso funcionário, quem é a Siri. A Siri é isso, é esse grupo, nós não temos diferença e nós trabalhamos com muito amor. Essa coleção veio assim, realmente consagrar essa questão de que a gente sempre, eu e minha irmã, acreditamos a vida inteira. Fazer por amor, atender as pessoas com amor. Então essa peça que é feita assim, com certeza, ela traz alegria, ela traz aquilo que o nosso cliente vem buscar aqui na Siri. Então eu acho assim que todas as pessoas que estiveram nos ouvindo agora vão amar. Além de cores fortes, a estação aposta na palavra ousadia. Estampas e adereços como as franjinhas chegam forte neste verão. A ideia é valorizar a mulher moderna, sem perder o charme e a elegância. Versatilidade, ousadia na estamparia, cores exuberantes, modelagens para todo tipo de corpo, muita tira que está agradando muito a mulherada, as novidades de biquíni de neoprene, biquíni de renda, muita coisa também que a gente investiu no artesanal. A gente acredita na coleção feita à mão, que é uma identidade muito forte da Siri, e a gente vem trazendo ela mais uma vez nessa coleção. Tchau. Tchau.